E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faças se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilhas de ter dito, necessário-vos é nascer de novo. A regeneração ou novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo no batismo de arrependimento, pois Cristo pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. E havia em Cesaréia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, Que é, Senhor? E disse-lhe, A tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sob o nome Pedro, e ele te dirá o que deves fazer. Pedro estava no terraço orando, disse-lhe ao Espírito, Eis que três varões te buscam, Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles não duvidando, porque eu os enviei. Então, chamando para dentro, os recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram à Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muito que ali se havia ajuntado, e disse-lhe, Vós bem sabeis, que não é listo a um varão judeu, a juntar-se, ou a chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me, que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? E disse Cornélio, Há quatro dias, estava eu em jejum, orando em minha casa, à hora nona. Eis que diante de mim, se apresentou um varão, com verso irresplandecente, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. e abrindo Pedro a boca, disse, Reconheço por verdade que Deus não faz excepção de pessoa, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com Ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, no qual o mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com ele por alguns dias. A graça seja com todos vós. Amém. Amém.